Aumente o som O teu sorriso abre as portas do paraíso Vem comigo pra gente dançar A melhor hora sempre é agora E o melhor lugar é sempre onde você está E a luz nunca se apaga O juízo sempre acaba E a nossa música vai começar Pai de amor é o que eu quero pra nós E que nada neste mundo cale a nossa voz Céu e mar e alguém para amar E o arrepio toda vez que a gente se encontra Os recém-casados, Lula e Márcio Mesmo quando o sol chegar Nananana 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 Se vocês estão aqui Não é clichê né Se vocês estão aqui é porque vocês fazem parte da nossa história Vocês são importantes em algum momento da nossa vida E a gente espera que sempre sejam A gente continua em nossas vidas E apoiando nosso relacionamento Amor Digo mesmo Nada neste mundo cale a nossa voz Céu e mar e alguém para amar E o arrepio toda vez que a gente se encontra Paz e amor é o que eu quero pra nós Eu poderia acordar sem teu olhar de sono Sem teu lábio que adoro Mas eu não quero Eu não quero Eu poderia encantar qualquer outro par de ouvidos Não te ter mais aqui comigo Mas eu não quero não Eu não quero Poderia imaginar Ou até acostumar o meu querer Noutro lugar Tanta coisa em que aqui cabe sim Mas não Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o teu amor Por anos Não é acaso É só amor Não existe engano Que me carregue pra onde que te passa Outros canos Meu bem Teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem Eu poderia não viver tuas primeiras rugas Não estar aqui pra adivinhar a tua memória em fuga Mas eu não quero Eu não quero Eu poderia não lidar Eu poderia nem ligar Mas não, não, não Eu não quero não Poderia imaginar Poderia imaginar Ou até acostumar o meu querer Noutro lugar Tanta coisa em que aqui cabe sim Mas não, mas não Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o teu amor Minha luz, não é acaso, é só amor, não existe engano Que me carregue pra longe, que te faça outros pães Meu bem, teu cheiro só tu tem, tua boca só tu tem Tanta cara, tanta esquina, tanto fogo, tanta fome, tanta rima É tanta coisa que nem sei onde vai dar Tanto que eu posso imaginar Tanta falta, tanta fome, tanta pressa, tanta, tanta, tanta Tanta coisa em que aqui cabe um sim, mas não Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o teu amor Minha luz, não é acaso, é só amor, não existe engano Que me carregue pra longe, que te faça outros pães Meu bem, teu cheiro só tu tem, tua boca só tu tem Porque eu te amo Foi Deus que me entregou de presente você Eu que sonhava um dia viver Um grande amor assim Foi Deus, foi Deus, foi Deus Foi Deus, numa oração que um dia pedi Acorrentado em teus olhos me vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus, que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei-me a paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Ah, yeah, yeah Ah, yeah, yeah, yeah Ah, yeah, yeah Ah, yeah, yeah, yeah Oh, never had much faith in love or miracle Oh, never wanna put my heart on the night Oh, but swimming in your water Something spiritual Oh, I'm born again every time you spend the night Oh, never had much faith in love or miracle Cause your sex takes me to paradise Yeah, your sex takes me to paradise And it shows Yeah, yeah, yeah Cause you make me feel like I've been locked out of heaven Oh, too long Oh, too long Yeah, you make me feel like I've been locked out of heaven Oh, too long Oh, too long Oh, oh, oh Oh, yeah, yeah, yeah Ooh Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Ooh You bring me to my knees You make me taste the fall Ooh You can make a sinner change his ways Ooh Open up your gates Cause I can't wait to see the light Ooh And right there is where I walk and stay Yeah, 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 yeah Ooh Cause your sex takes me to paradise Yeah, your sex takes me to paradise And it shows Yeah, yeah, yeah Cause you make me feel like I've been locked out of heaven Oh, too long Oh, too long Oh, too long Yeah, you make me feel like I've been locked out of heaven Oh, too long 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 I've been locked out of heaven For too long For too long Yeah, you make me feel like I've been locked out of heaven For too long For too long Oh, yeah, yeah, yeah Ooh Ah, yeah, yeah! Ah, yeah, 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 yeah Sieguero, 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 Sieguero It might seem crazy what I'm about to say Sunshine, she is here, you can take a break Hot air balloon that could go to space Música 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 Música